Torcedor Leonino começou o jogo como não queria, vendo Jonathan cruzar e o atacante Mike, que inclusive já passou pelo esporte, cabecear para fazer esporte 0, Atlético Goianiense 1. O dragão era perigoso e o goleiro Mailson precisou segurar a onda. E não foi só dessa vez que o Atlético Goianiense chegou, parecia que eles estavam em casa, Moacir, outro ex-Leonino, quase fez o segundo. Juninho até teve essa chance para o esporte, mas o dragão era bem melhor e Jorginho finalizou essa boa jogada de forma bem perigosa. O atacante Leandrinho ainda mandou essa bomba para fora. Na etapa final, o lateral Raul Prata já começou dando trabalho ao goleiro Kozlinski. O atacante Guilherme chutou bonito, mas para fora. No esporte as coisas começavam a melhorar e Leandrinho desperdiçou uma boa chance. Já o zagueiro Thierry acertou a trave. O Atlético Sol voltou a atacar aos 30 minutos, Jorginho cabeceou e Mailson fez grande defesa. E a pressão rubro-negra foi premiada, quando Ian ganhou bem da defesa e tocou para Guilherme empatar. Agora é esporte 1, Atlético Goianiense 1. E quase a virada chegou. No finalzinho não faltaram chances. Ian exigiu boa defesa do goleiro nessa falta. O volante Charles também testou o goleiro Kozlinski, que ainda fez mais duas excelentes defesas para evitar a vitória do esporte. Terminou assim, um ponto para cada lado. Esporte 1, Atlético Goianiense também 1. Tchau!